Galo, 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 galo. Classificado na Libertadores em noite histórica, o Atlético já trabalha firme na cidade do Galo. O olhar se volta novamente para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Bahia domingo às 11 da manhã no Mineirão. Vice-líder da competição, com 25 pontos, o time vem de virada sobre o Corinthians em São Paulo e agora quer buscar mais três pontos dentro de casa. Em boa fase no clube, motivado pelas últimas vitórias, o lateral Mariano projeta o jogo do fim de semana. Uma classificação importante, era o nosso objetivo, passar de fase, conquistamos. E agora, como você mesmo falou, é pensar no Bahia, próximo jogo, adversário difícil. Continuar com a nossa sequência, temos uma sequência de cinco vitórias. É nosso objetivo de estar lá em cima, estar brigando por título. Então, é focar já nesse jogo de domingo contra o Bahia. O jogo do Campeonato Brasileiro também mostrou ali a raça do Atlético, uma virada sobre o Corinthians fora de casa. 2x1, resultado importantíssimo também. Foi um jogo que, para nós, conseguir o nosso objetivo diante do Boca, foi um jogo muito importante, que nos deu uma confiança muito grande. Então, através desse jogo contra o Corinthians, a maneira que foi, e a nossa classificação em cima do Boca, que é uma equipe tradicional. E a gente veio, como eu falei, para esse jogo contra o Bahia, bastante focado e pensando nos três pontos, que é o nosso objetivo.